André, qual foi o livro com certeza você já deve ter lido muitos livros, mas qual foi o livro que impactou a sua vida e que você indicaria pra quem tá nos assistindo aí? A Bíblia. A Bíblia. Bíblia cristã. Depois Napoleão Rio e a Lei do Triunfo. Depois a Lei do Triunfo do Napoleão Rio. Legal, Napoleão Rio é show. Quem Pensa Enriquece, Quem Vende Enriquece. Não, a Lei do Triunfo, que é a Bíblia. Todos esses outros livros são subtítulos da Lei do Triunfo. Ah, me perguntaram, quem te inspira, André? Quem me inspira? Olha, são tantas pessoas que me inspiram. Eu fico muito ligado. Hoje, antes de vir pra cá, eu fiquei atrás de um de um caminhão de lixeiros, de garis, né? Aí tava o semáforo vermelho, um gari pegou um coco que tava dentro ali do lixo, os dois desceram e os dois ficaram brincando com o coco. Eu acho que quem me inspira são essas pessoas. Que ele tá lixeiro e ele tá trabalhando com o quê? com o BZ. Que legal. Que top, que top.